É o Papão! Não tem gol de honra não, time sem honra não tem gol de honra não. O homem precisa dar uma coisa para arrebentar com a cabeça dele, um carro velho, uma mulher encrenqueira e um time desgraçado. A culpa é de quem jogou o primeiro jogo lá contra o Paissandular, que não teve condição de jogar com preguiça, entendeu? Os caras não tem vontade de jogar a bola. É o Papão! Parabéns, parabéns! Se inscreva aqui no canal, tamo junto! E aí, mano? Cara, é sofrer, né? Desde sempre, vilão, continuar sendo vilão, mas daí não dá não, daí é inaceitável, tudo desgraçado que eu já tenho. Faltando carnê agora. nos todos os que ajudam essa dívida de travarice, que ele vira uma bomba. Ele vira uma bomba Porque aí os diretores Contratam até o Zico, o Romário Falei o que eu vi, rapaziada Estou aqui no estádio Olímpico Pedro Ludovico Aqui em Goiânia é o seguinte Ou se chama Pedro Ludovico Ou se chama Bartolomeu Bueno Não tem jeito E aqui é o Pedro Ludovico Final da Copa Verde Vila Nova em Paissandu Será que o Vila Nova vai devolver a goleada? Será que o Paissandu qual foi o meu título? Acompanha aí que você vai ver E já aproveita e se inscreve aqui no canal Tamo junto Toma o troféu da Copa Verde Vai entrar aqui o Vila Nova e o Paissandu Olha só Que isso papai Protocolo da Copa Verde Apodi titular hoje O Apodi vai pro jogo Time do Vila também bastante modificado E vai começar a decisão Toma aí o protocolo Valo da Copa Verde Paissandu e Vila Nova Rapaz Hoje vai sair o campeão aqui Vaga na terceira fase direto na Copa do Brasil Vale muito a Copa Verde Olha a taça aqui da Copa Verde passando Cara, como é bonita essa taça Começou aqui a final da Copa Verde Lá vem o Paissandu pra cima Olha o Vila, hein Olha o Vila Meu Deus Chegou aqui o Paissandu no começo do jogo Tá aberto, o jogo tá maluco Olha o cruzamento O Nicolas tem que ir de cabeça Meu Deus Olha a chance Olha a chance Na trave Olha a chance do Nicolas Gol do Paissandu Gol do Paissandu O banco de reservas aqui comemora O vencedor do Vila aqui Sente muito peso 7x0 E aí, você acha que ainda... 8x1 Tem que tirar mesmo, entendeu? Elenco de merda Eu tô incrédulo com esse time Eu não acredito E aí, mano? Cara, é sofrer, né? Desde sempre Vila Continuar sendo Vila Mas daí não dá, não Daí é inaceitável Tomar 6x0 lá Chegar... 4 gols do Nicolas É inaceitável 3 minutos Ex-Goiais Tomar 4 gols do ex-Goiais É loucura Não dá, não dá É loucura É o que tem, né? É O Paiss tá pressionando Tá pressionando aqui o Paissandu Opa! Derrubaram o Nicolas Olha o Wesley Garcia ali Pequenininho E é o seguinte Tá apavorado no sistema defensivo do Vila, cara Não consegue sair a saída de bola Ó O Cedão tá xingando muito Escuta aí Olha a chance do papão Bastou a zaga Errubado o Apodi O Hélio já botou 2 ali no aquecimento Ó Dois no aquecimento Foca no pai Tanto Pega essa saída de bola aqui do... Do Vila Nova, olha só Dá um chutão, amigo Dá um chutão Aí, caralho É isso Mas deu certo O clima esquentou ali, velho Foi chute pra todo lado Vamos ver Cartão vermelho? Vermelho? Oi? Vermelho para o Nicolas? Oi? Rapaz, o bicho pegou ali Mano, a parada é o seguinte Foi expulso o João Vieira do Paissandu Nós estamos aqui com 22 no primeiro tempo Tá 1x0 pro Paissandu 7x0 no pra cá, obrigado Mas agora o Vila vai ter o jogo todo pra jogar Com o jogador, mas... Será que dá? É 8 gols Vai pro VAR Vai pro VAR Vai pro VAR Ó Resenha ali de novo do Nicolas Com o Apodi O Ex-Ligarcia E o juiz tá conferindo as imagens Vamos lá Vamos ver a decisão Vamos ver a decisão Vai manter o cartão vermelho Vai anular o cartão vermelho Ou vai dar outro? Anulou o cartão vermelho E agora? Esse juiz é Mochê O que é Mochê, cara? É que é o dos porrais Mochê é desgraçado Agora a chance do Vila Nova Furão É agora Nossa Meu Deus, mano Reserva Reserva Tem como a Série B? Os moleques aqui, ó Entrando na mente, velho Desreserva do Pai Zandu Olha só Olha os moleques Olha os moleques Olha os moleques Olha os moleques É o risco Então parece que é hétero Ele é sempre Tá cortando, né? Olha a chance Mais um do Pai Zandu Gol do Pai Zandu É, rapaziada É o gol do título É o gol do título Agora não dá mais Mano Os caras estão xingando o Apodi Se não viu o que veio Tá protestando agora Tá 2x0 pro Pai Zandu 8x0 no placar agregado Estação bem complicada Mas o Pai Zandu Tem nada com isso Vai confirmando o título da Copa Verde Que é muito importante E vem mais o Pai Zandu Olha só Olha a chance Que boa bola Nossa, velho Quase panetou o golaço aqui Olha a bola na área Cara, é muita facilidade Que o Pai Zandu tem Dá a bicicleta Nossa Fala aí, pai E o Vila? E aí, infelizmente Tá decepcionando muito Uma torcida gigante Como a que tem o Vila Uma das mais apaixonadas do Brasil Não mereci isso aqui não Mérito do Pai Zandu Parabéns Toma o discão de carne aqui Eita Vem no estádio em Goiás Tem que comer o discão de carne Tá bom esse aí? Esse tá bom? Tá ótimo Excelente Uma resenha aqui com o torcedor, velho Isso aqui é impagável, né? Torcedor do Vila agora começa a gritar olé aqui Em forma de protesto, rapaziada Tá dois a zero Seis Mais dois, oito Oito a zero no placar que é cara Realmente, ó Vaias Uma noite melancólica aqui em Goiânia Ó, no meio do protesto tá ali o Lucas Bispo, ó Pode estrear hoje no profissional do Vila A família dele veio toda aqui acompanhar O moleque tá animado pra jogar? O moleque tá animado e tá empenhado, né? Tá melhor que esse profissional aí Uma vergonha, né? Levar seis a zero O Hugo Braff, com todo o respeito que eu tenho pro Hugo Braff Mas não pode colocar os meninos numa situação dessa Mas a gente pensa pro lado positivo também da situação, né? Dias difíceis Olha o gol do Vila Quase Dias difíceis Fazem homens fortes Eu tenho certeza Já grava aí já Lucas Bispo É o nome da fé, hein? Chegou o papel, ó Saiu bem agora a face da zaga Que virada de jogo, rapaz Olha o Vila Nova, chega Deixadinha do Nicolas Tá com mais vontade o Vila agora, hein? Pelo menos tá entregando Aí, ó A melhor forma, né? Chegou o Vila, bateu! Consegui o trolé Ziquei o olé, velho Tava 10 minutos de olé Ih, tá impedindo É o impedimento aqui ao vivo, caralho! Nossa, mano Haja coração com esse gol Olha o Nadinho, bateu Ih, o gol Do Papão Meu, deu ritmo de treino, velho Ritmo de treino Gol do Paissandu 3 a 0 9 a 0 No placar agregado Meu Deus do céu, mano Meu Deus, mano Quem sabe o gol de honra do Vila não foi Tem honra não Tem gol de honra não O time sem honra não tem gol de honra não A honra ficou Ficou lá no Oba Tô lá Vila Nova O time mais zicado do Brasil Tô sendo sofrido, né, bicho? Nada, mas faz parte, né? Não, mas homens fortes são feitos de tempos difíceis O homem eu preciso dar uma coisa pra arrebentar com a cabeça dele Um carvéio, uma mulher encrenqueira e um time desgraçado Um time desgraçado que eu já tenho Faltando carvéio agora Paz, a fita é o seguinte, rapaziada 30 minutos, né, é questão de tempo aqui pro Paissandu levantar o troféu 3 a 0 9 a 0 no placar agregado Você tá revoltado aqui Já gritou, né, o torcedor Já xingou a diretoria Não sabe mais o que fazer o torcedor do Vila A verdade é essa Ó, o Paissandu chega como quer Ritmo de treino, toca a bola Mais uma vez, ó Outra bola quase perigosíssima Meu Deus do céu Que golaço fez agora Chapéu no goleiro Esculacho Esculacho total 4 a 0, Paissandu 10 a 0 no placar agregado Oi, galera, o burro Oi, seu burro Sai do gol, burro Oi, galera, o frangueiro Seu burro Seu burro, frangueiro Sai do gol, seu burro Terminou aqui, o filme está tenso, o torcedor está protestando bastante aqui, xingando os jogadores Depois de 10x0 no placar agregado, o torcedor ficou realmente frustrado Me assiste no YouTube, fala para a galera se inscrever no canal aí Pô galera, se inscreveu, como é que você não? Vem de novo aqui, ó Pondi, vem aqui, ó Pondi aqui, ó Vem aqui, ó Vem da risadinha aqui, ó Vem da Pondi, pô, bate no cara, tô doente, seu bosta Vai tomar no cu, seu bosta, não faz uma foto, já se ponteiro do perigo Todo respeito, Almir, você é bravo, pai, tamo junto Almir, com esse cara não dá não, pai, os caras não tem força, cara Bate no Nicolas, tira o cara do jogo, faz a falta, cara Não, não é os meninos não, é os caras que jogam o outro jogo Entendeu? Os caras vão embora agora, os caras vão embora e não dão o sangue dentro de campo Os caras vão pro Tom Benz, não sei pra onde ir Cara, pelo menos vontade, perder de 10x0, beleza Mas pelo menos vontade não pode faltar não, cara Os caras não correram, entendeu? Aí queima os meninos da base, cara Os meninos corram com vontade, viu? Pois é, mas os meninos vão queimar os meninos desse jeito, amigo Pô, os meninos não vem queimados, não é culpa deles não Culpa é de quem foi pra lá que tomou 6x0, você entendeu? Aí você pega os meninos hoje aqui, que vêm pra cá, pra dar o sangue E os caras não fazem nada A diretoria contrata esse bando de perna de pau Esse Assunção, esse Conceição, tinha ido embora há muito tempo Você viu que a gente não tem centrado antes, desde o ano passado Os caras só trouxem fim de carreira Henrique Almeida não dá conta não, gente O Fernando falou que vai embora agora Não tem condição de jogar a bola no Vila Nova Você vê os dois laterais que tem hoje jogando aí Não dá Os jogadores que estão aqui, estão jogando a Série B Ela também não dá Todos os zagueiros que o Vila Nova trouxe hoje Não tem qualidade pra jogar um campeonato grande da Série B O Vila Nova tem que contratar Ah, porque agora não abriu a janela Mas isso aqui não dá não, gente Hoje o que fizeram aqui com os meninos aqui é sacanagem Porque pô, os moleques numa barca fundada dessa aqui Num jogo já matado Os moleques vão se queimar Os meninos vão ficar nervosos, entendeu? Com pressão da torcida Mesmo que venha pouca gente Ah, os caras vão queimar Queimou os meninos da base Os dois zagueiros aí Porque falhou Mas a culpa não é deles não A culpa é de quem jogou o primeiro jogo lá Contra o Paissandu lá Que não teve condição de jogar com preguiça Entendeu? Os caras não tem vontade de jogar a bola Esses caras aí tem que tomar vergonha na cara E pedir demissão do Vila Nova e ir embora Eles não vão jogar mais dança Chegou o momento, hein? Lá vem o presidente Ricardo O Paissandu vai erguer a taça aqui Tetra campeão Da Copa Verde É o papão Tetra campeão da Copa Verde Parabéns para o Sandu Parabéns para o torcedor Campeão É 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 campeão Tá aí a foto histórica do Paissandu tetra campeão Da Copa Verde Vamos se despedir E aí? Assim Com essa imagem do Paissandu tetra campeão Que te despede nessa jornada O jogo hoje Foi um jogo O Paissandu confirmar O que já tinha feito na semana passada Do título O torcedor do Vila Nova Saiu daqui protestando bastante Contra o time Contra a atuação E principalmente Contra a falta de vontade Foi isso que o torcedor disse Jogaram sem vontade E a camisa do Vila Nova Tem que ser respeitada sempre Mas é isso A gente está aqui na cobertura da Copa Verde Ano que vem tem mais O Paissandu acaba de conquistar O seu direito De acessar a terceira fase Da Copa do Brasil Tem a premiação Título importante Tetra campeão E o Paissandu Confirma A sua hegemonia No futebol Do norte Um abraço para vocês Se inscreva aqui no canal Tamo junto Vila Vila Galera Estou aqui com o Carter E eu peço para vocês Inscreverem No esse dia foi louco Vamos papão De novo Mais um Mais um Dois títulos já Tamo junto E aí mostrou Mais um Mais um Mais um Porra Não cansa não Não cansa não De novo papai Mais um aí Pra nós Tamo junto Valeu Ô Kevin Ô Kevin E aquele tapa E aquele tapa Na orelha lá Fala pra mim Hã? 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 Tapa pra quem velho? O cara que ia te matar Mano Parabéns Parabéns Tapa pra quem velho? Tapa pra quem velho? É quente pro papão Bom demais Tamo junto